na independente esportes em desfile. Agora duas horas e seis minutos, estamos de volta e a partir de agora também pela TV informativo, tá ruim a coisa hoje gente, a coisa tá osca. Esportes em desfile pelo canal vinte da NET todos os dias a partir das seis e meia, mas na rádio independente é claro ao vivo até as duas e meia da tarde. Padere Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, rua Dona Rosália dois nove três, telefone trinta e sete vinte, vinte e meia oito. Lojas Prata, lojas Prata, sua vida nos inspira, sempre a melhor compra, quem pesquisa compra na prata. Assine agora a NET acompanha as emoções do futebol dois mil e doze, ligue D a seiscentos e vinte e um NET, o mundo é dos NETs. FAC Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes de todas as marcas, RST quatro cinco três quilômetro vinte e oito no bairro Floresta Lajeado, trinta e sete quarenta e oito zero cinco noventa e sete. Apomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz Apomedil, em lojeado na BR três oito meia, quilômetro três quatro sete, telepeças trinta e sete vinte e seis oitenta quarenta. A palhinha sobre o campeonato regional, mas essa, ontem teve reunião e tem algumas coisas que já estão definidas no campeonato regional. A a Copa Vale do Boa Vista que abrange na verdade vinte e quatro equipes, vai ser dividido em dois grupos, grupo A e grupo B, um grupo com dez e outro grupo com quatorze. E só só jogadores de dentro do município. Essa Copa são times de Teutônia, Poço das Antas, Vesfalha, Colinas e Imigrante. E a Copa Vale do Sampaio, na reunião de ontem tinha quinze equipes e dessas quinze equipes tem cinco ou seis equipes, Moisés, que estão com disposição de de fazer a série A e a série B. Então seria na verdade de repente aí onze equipes, dez equipes pra nove pra série B e cinco ou seis pra série A. Só que daí surgiu o seguinte, uma alguém colocou lá uma uma situação de que poderiam usar cinco jogadores de fora, né? Só jogadores da casa com cinco jogadores de fora, mas só dos municípios da ANVAT. Não pode buscar, por exemplo, um jogador em Montenegro, Porto Alegre, Porto Alegre, São Sebastião do Caio. Ou seja. Se não tiver dentro da área da ANVAT, não pode buscar. Ou seja, um campeonato regional mesmo, né? Campeonato regional. E não pode buscar também jogadores de Teutônia, Poço das Antas, Vesfalha, Colinas e Imigrante, porque esses jogadores estão jogando, vão ter que jogar a Copa Vale do Boa Vista, pra não haver também esse tipo de situação. Aí algumas equipes, duas ou três equipes, entenderam que não, que teria que ser liberado. Então, ou é liberado, né? Pode pegar de onde quiser. E a grande maioria entendeu que não. É cinco jogadores de fora, mas de fora pegando os municípios só da ANVAT. E aí na sexta-feira, então, a definição. Ou essas equipes aí que entenderam que tinha que ser liberado, ou elas aceitam a condição de jogar com os jogadores só do município e cinco dentro do município da ANVAT, ou elas não vão participar da competição. Então, deve ter aí confirmado mais ou menos umas dez equipes na Vale do Sampaio, podendo ir a quinze, porque essas equipes, de repente, elas podem participar da competição. De repente, pode ser doze, pode ser treze, pode ser duas que ficam fora. Então, não tem mais série A e não tem mais série B. Não tem. É uma série só. É só uma série. Então, não tem mais essa situação de série A e série B. Porque senão, vai ficar muito pequeno o número de equipes da série A, né? E aí, não há possibilidade de você fazer essa conta. Então, resolveram fazer uma, definir uma coisa só. Isso aponta um, e é reflexo daquilo tudo que nós vimos comentando, né? Em relação ao futebol amador. Que ele teve essa queda. Isso fica muito claro no momento que teria só seis equipes pra participar de uma série A do campeonato regional, né? Mas eu tenho certeza, Jaci, que eu não sei qual foi a opinião e quais foram as equipes, né? Que acabaram, de repente, não gostando muito desse formato. Tu colocou que foram duas ou três, né? Mas vai se continuar investindo, né? Pelo que a gente sabe, mas pelo menos em quem é da casa, né? Ou tem muito jogador que vai trocar de domicílio, né, Felipe? Ah, é que tem. Pode ter certeza. Tem muito jogador aí que troca de domicílio eleitoral. Mas não precisa, né, Moisés? Agora não dá mais tempo. Não precisa mais, Moisés. Se ele tá dentro desse, se ele tá dentro do município da Anvate, trabalhando, votando ou morando, tem problema nenhum. Não, tô falando dos de fora. Mas agora não há mais essa possibilidade, porque vai ter um prazo, né, Moisés? Não, não, daqui a pouco pra votar, não, né? Não, não, eu até falo que vai ter um prazo assim, ó, ele tem que ter um vínculo com a empresa de seis meses, ele tem que ter o título eleitoral, ou ele tem que ter, tem que ter o domicílio residencial. Podem surgir novas regras, então, daqui pra frente. Ah, isso. Pro ano que vem, até pode, entende? Bom, mas o certo é que a grande maioria definiu assim, assim será, né, Gerson? É pra ser, né? E eu acho que vai ser, até porque vai tá no site da, 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 da Aslivata, a partir aí das dezessete, dezoito horas de hoje, já, já vamos poder ver isso aí, na verdade, colocado oficialmente. Então, é, esta é a situação no momento do campeonato regional para o ano de dois mil. Mas hoje sai a confirmação. É, hoje é pra, é, é pra sair a definição, até sexta-feira já, é, é, é pra ter já a, a situação de, de definição da Vale do Sampaio, porque a do Boa Vista tá definido, sem problema nenhum, é, pra poder, então, é, fazer o encaminhamento, é, do carnê e do início dos jogos. O ouvinte tá participando aqui pelo Torpedo, ele tá falando, se vier o Riquelme, o Grêmio tem um bom time para o showball. Beleza, tá dado o recado aqui. Aliás, ah, o Xabar até mencionou isso no boletim, a direção do Grêmio não queria o Riquelme, né? Talvez até não quer, quem quer é o torcedor, né? Torcedor, que empolgação do torcedor gremista, hein? É. Torcedor do Grêmio com essa possibilidade do Riquelme jogar no Brasil, ele está empolgado, mas quem tá na frente no Brasil, me parece que agora é o Cruzeiro, né? É o Cruzeiro. O Cruzeiro quer dar uma resposta ao Ronaldinho, né? Que foi levado pelo Atlético Mineiro. E aí seria o Riquelme a bola da vez. Pois é. Então, mas a tendência do Riquelme é atuar no Brasil, ou no Cruzeiro, ou no Flamengo. Eu tô com medo que daqui a pouco alguém vai dizer que o Messi tá na fila aí também. É bom jogador, Riquelme. Eu nunca vi falar tanto de contratar, até porque há pouco, quando o Xabar tava dando as informações, foi do Grêmio, situação do do Nilmar. Ah. Não existe nenhuma possibilidade. Nenhuma. Nenhuma possibilidade. Primeiro, o jogador não vai querer jogar. Não, pois é. Você é a primeira. Não vou nem falar de dinheiro. Isso eu coloquei porque ele já se manifestou dessa forma. É a mesma coisa e lá o empresário oferece pra todo mundo. O Inter vai lá agora, vamos contratar o Renato Portalupe pra técnico. Não é nem a questão de dinheiro. O Renato vai dizer que não. E a direção do Inter tá esperando ainda a palavra oficial, né? Do Vila Real. Porque essa foi uma colocação dada pelo empresário. E aí já há uma desconfiança, inclusive, neste empresário. De que ele daqui a pouco tá inventando coisa. E tem gente que tem que tá, que fala todos os dias e que escreve todos os dias e de repente se você falar e escrever as mesmas coisas, sempre não começa, porque só pode ser uma invenção. Isso aí. Ou outra. Quem pode voltar pro Grêmio é o Facundo Bertucro. Tá tentando a liberação dele com o time lá na Ucrânia, né? E ele conseguiu uma reunião com o presidente do clube pra sábado. Então eles vão conversar, vai pedir um empréstimo novamente para o Grêmio e pode retornar. Um pouquinho tá aí o atacante que o Grêmio precisa. É, mas o Pelaipe disse que não interessa mais. Mesmo em formato de renovação. Mesmo de graça, né? O Bertogro está tentando de graça, somente pela metade dos salários. Peguei essa informação no meio-dia. O Pelaipe estaria aguardando. É, tem muita especulação. A panela, a panela. A janela está fechando, né? É, a panela também, Moisés. É. Tá fechando o negócio. Até sexta que vem, né? Contratações. Eu ainda tô naquela linha, né? Do Pelaipe comentário de que tem dois jogadores muito próximos, mas que vai estourar o tempo, Moisés. E aí não vai vir absolutamente mais ninguém. Olha, o Inter Nacional chama atenção nessa negociação com o Nilmar, porque se falou sempre que o Nilmar estava muito próximo do estádio Beira-Rio. O que chama atenção é o que falou o diretor de futebol do Inter ontem. O Inter apresentou somente ontem a proposta pro time. Achei que demorou um pouquinho. Pois é. Acho que daqui a pouco o negócio pode não sair. Pela forma como eram colocadas as situações, né? E o Inter se falava, o próprio Inter se falava muito próximo de uma concretização de negociação. É, mas só um pouquinho, como é que mandou ontem, né? Demorou, demorou. Assim como trabalhou bem com o Forlã, acho que não trabalhou bem com o Nilmar. Agora o empresário da moda no futebol brasileiro é o Baidek, hein? Ele tem feito bons negócios, né? Olha, vou te contar uma coisa, o Riquelme é com ele agora no Brasil, né? Mas ele atira pra tudo que é lá também. Ele não tinha de habilidade pra jogar, ele tem pra negociar. O Baidekão, vou te contar uma coisa. Pra jogar, ele era... E o Riquelme, não seria um bom reforço pro Grêmio? Eu acho que sim. É um bom jogador, né? É melhor um veterano que sabe jogado que um jovem que não joga nada. Eu acho que é um bom reforço, desde que ele esteja dentro do padrão do futebol brasileiro. O Baidek falou que qualquer time hoje pode pagar o salário dele. O que que seria o meio de campo do Grêmio? Fernando, Elano, Zé Roberto e Riquelme? Eu acho que é isso aí, aos quatro. O Elano jogando a segunda função. Seria interessante. Não seria, Júlio? Ótimo. Eu tô despertando, não seria? O Elano ia morrer correndo e o Kleber ia ficar sozinho na frente. Porque o Elano não marca? Não, não é o que o Elano não marca. O Elano não é, não tem o cacoete da 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 de de atacante? É, tá. Não, de atacante não. Sim. O Elano ser o segundo volante. Mas mesmo assim não tem ninguém pra ficar lá, o Grêmio precisa, na verdade, é resolver o o o problema. É que tem o jogador da criação e aí ter o jogador lá na frente pra 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 poder definir junto com o Kleber. Porque tá todo mundo cobrando do Kleber, tá? Mas e aí? Quem é que tá ajudando ele lá na frente o Miralhos não ajudava o Bertogo agora que ele resolveu ele diz que quer voltar pro Grêmio, eu acho que ele tá na hora dele vir pro Grêmio então eu acho que quem pode fazer a segunda aflição e o Moreno assinou com uma bodega não sei onde é que ele tá largou também aliás ontem ele se manifestou com força desmentindo, logicamente que não diria que é verdade né mas tá no direito dele de se manifestar eu acho que se chegar o Riquelme, eu acho que o Grêmio não vai contratar o Riquelme, essa é a minha opinião mas eu acho que seria um bom reforço, agora se ele viesse eu acho que o Zé Roberto pode fazer a segunda função ele já fez essa função né já foi um jogador que jogou na segunda função acho que mais ele do que propriamente o Elano, ambos já eu tô achando que tem muita gente experiente pra jogar tem muito maestro, eu quero saber quem é que vai tocar porque olha e esse papo do Baidec qualquer time pode pagar o salário do Riquelme não é qualquer time não não é qualquer time ele tá tentando jogar agora as fichas pra cima do Grêmio pra dar o contravenendo do Forlã pra dar o contravenendo do Forlã pra dar o contravenendo do Forlã pra dar o contravenendo do Forlã